olá preciosas do canal a janela tá aqui na up girls do site pra vocês loja nova bem bacana no gold shop na rua elisa ita quer olha que luxo número 130 a loja que o número 3 olha a nova coleção primavera-verão arrasando aqui pra vocês esse é um macaco todo viscose muito boa peça olha que precioso bem bacana todo forradinho de honra todo forradinho ele tá 45 na tacada a partir de quantos peças 6 peças no milho olha que bacana e esse vestido aqui lindo todo forrado olha que detalhe lindo vai ter várias cores preto branco amarelo e vermelho bacana 45 no atacado gente é moda fecham a preço de arrasar né como sempre é o que é o ela arrasa nos presos e esse aqui ou pra outro o vestido lindo ele vai ter outras estampas em outro pôr 5 estampa menina de arrasar de verão 45 45 no atacado 6 peças olha que luxo menina tá tudo top em temos esse conjuntinho aqui tem galinho shortinho conjuntinho ele vai esses modelos tudo até que o tamanho o viscose até os 52 e ele tinha um gg de novo então foi até os 56 esse modelo aqui ó a raça em várias cores também esse aqui vai dar conta 55 no atacado maravilhoso aí vai ter ele preto preto azul marinho então vocês seguem lá no instagram como está grande no direct e vocês vão ver sempre as novidades ele posta todo dia bastante novidade olha essa ciganinha o bra-ombo ea manguinha senhor toda fler olha que luxo em viscose também né com linho a gente vê o detalhe olha esconde com linho gente arrasou tá quanto essa 35 r$ 35 até os 54 e o shortinho tem galine também olha detalhezinho aqui na lateral gg e g1 até o g1 32 reais várias cores também né johnson preto branco amarelo azul marinho as cores da moda e olha esse bem jovial uau todos são mas esse tá todo estiloso com uma fenda zinha aqui ó pra gente ficar toda top né esse tá quanto 32 olha o shortinho aqui tá de arrasar meninas então vem conferir bem bacana e esse aqui tá quanto johnny 28 é 28 olha bruxinha várias cores dela estampas uau olha só vai fazer conjuntinho adorando com adoro com o forrado também adorei olha gente forradinho como todas as peças do john é bem bem trabalhada tem esse cuidado de forro quanto Vinte e oito também, o shortinho. Shortinho, vinte e oito. E a blusa? Vai até o cinquenta e dois. E a blusa? Vinte e oito. Vinte e oito. Olha, o conjuntinho aqui, bem bacana. Esse aqui vai até o cinquenta e dois, o tamanho? Adorei. Vários modelos aqui. Vem conhecer. Essa blusinha da coleção, adorei essa aqui, ó. Essa aqui é vinte reais. Vinte reais, menina. Bem jovial. Olha, combina também com esse shortinho. Várias cores. O que tá na moda, né? Olha, adorei. Adorei. Vinte e dois? Vinte. Vinte. Vinte reais. Olha os nossos vestidos aí também. Canelado. Esse aqui, Johnny, vai até que tamanho esse canelado seu? Até o cinquenta e quatro. Menina, é bom frisar. Que é tudo plus size, preciosa. Você não queria modinha, ficar na moda aqui, ó? Vem conhecer UpGel pra vocês. Enviemos pra todo o Brasil. Pedido mínimo pra envio. Qual é, Johnny? Pedido mínimo seis peças. Então, preciosos, vocês vão adquirir essas peças. A partir de seis peças, ele faz o envio. Adorei. Esse aqui é suplex. Que luxo. Tá quanto, Johnny? Quarenta e cinco. Reais. Olha as estampas. De arrasar. De arrasar. Primavera, verão. Tudo de bom. Isso aqui a gente usou ano todo, né? Preto é aquele. Tem que ter uma pecinha no Coringa à noite. Olha só toda a nossa coleção aqui de arrasar. Arrasar. Esse ciganinho também tá luxo. E é o macaquinho, né? Mas tem uns cinquenta. Ai, que arraso. Porradinho também. Menino, olha a estampa. Que coisa linda. Muito linda. Quarenta e cinco? Quarenta e cinco reais. Dá pra você andar na moda. A gente tem uma bruxa de amarelinho. Ah, adorei. Muito top. Vem conhecer aqui, ó. Várias blusinhas vai ter. Cropped. Cropped. Esse branquinho aqui tá quanto, John? Esse é vinte e cinco. Vinte e cinco reais. Aceita cartão a partir de quanto aqui pra comprar? Vinte e cinco reais. A partir de duzentos reais já passa o cartão de crédito, né? Vem conhecer a nossa loja. Ah, olha as nossas peças maravilhosas. Esse conjuntinho lindo. Tá quanto, John, esse modelo? Ele é cinquenta e cinco. O GG e o G1. Mas até o cinquenta e seis. Até o cinquenta e seis. Bem bacana. Adorei esse detalhe aqui. Que luxo. Várias estampas também vai ter, né? Olha só, aquele vestidinho que todo mundo vê aí nas modelos, né? Aqui pra nós. G1, G2 vai ter? Não, é tamanho único o GG. Mas tá o cinquenta e dois e cinquenta e quatro. Olha só. Tá quanto, John? Ele é quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Então, vem fazer parte da nossa família. A Jana vai ficando por aqui. Pra depois a gente ter mais novidade pra mostrar. Toda semana vai chegar peças aqui. A Jana vem conferir pra vocês. Ai, vai chegar... Gente, Johnny vai deixar a gente louca, tá? Vai chegar muita novidade. Ó, como a gente tá sem o cartão, que a loja aqui faz um pouco tempo que mudou pra cá. Ó, Rua Elisa, Itaquê, 130, loja 03. Olha o nosso zap. Pega aí, ó. Segue o nosso Instagram. Tem vários bóris aqui. Johnny vai mostrar pra gente. Olha que luxo. Ai, que arraso. Arraso. Que detalhe maravilhoso. Adorei. De quanto? Chega a segunda fila. Esse aqui, sai a trinta e cinco. Trinta e cinco, menina. Ele vai dar até o G1? Até o G1. Cinquenta e quatro. Adorei, John. Esse daqui. Ai, que modelo luxo. Nossa, menina. Olha as estampas, gente. A gente ia ficar sem mostrar. Mostra aí esse aí, que a Sorão também levantou assim, essa cor aí. Olha esse, meninas. Que luxo. Então, vem conferir. Up Girl pensou em você e vai fazer muito sucesso aqui, ó. Novidade, novidade aí. E pra quem é novo no canal, vem conferir a Up Girl. Segue aí no Instagram. Luxo aqui pra vocês, tá? Loja muito bacana. Olha só, preciosa. Macaquinho lindo. Com bolso. Em viscose. Esse aqui tá quanto, John? Esse tá sessenta. Sessenta. Olha que luxo, gente. Até o cinquenta e dois, né? Lindo, lindo, lindo. Vestidinho aqui também. Pra você que não conhece, o nosso Instagram é up.gels9. Segue lá no Insta, você vai adorar nossas peças. Esse conjuntinho aqui, que é um... Que é um macaquinho também. Quarenta e cinco, né? Forrado. Vestidinho, quarenta e cinco também. Vestidinho de macaquinho com quarenta e cinco. O atacado, mínimo seis peças. Enviamos pra todo o Brasil. Então, vem conhecer a up.gels9. Plus size, preciosa.